Beleza rapaziada, o carinha tá pronto que eu peguei ontem lá o Lakai, vamos ver quanto de vida que ele tem. Ele começa com duas mil de vida cara ó, duas mil de vida, isso é ótimo. Meu perigo tá dormindo ali, o guerreiro tá aqui. Tem um cavalo ali embaixo véi. Quanto de vida? Caraca, quinze mil. Ah não, duas mil, duas mil trezentos. Tchau. 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 Cinquenta e sete. Tempestade de areia agora. Tchau. Tchau. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aço enrijecido. Vamos lá. Beleza. Núcleo de rasta. Ainda é essa. Barra de ferro só. Bastante gelo preto. Tá, picareta dupla aqui também. O loot tá razoável, então dá. Carpeado. Deixa eu ver se não tem nada no loot. Nada. Tá. 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 Que é uma forma massa de fazer as paradas Fala meu querido 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 O que é isso? 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 O que é isso?